Fala rapaziada! Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho tão gostoso quanto os cookies de Nutella da semana passada. Vou falar sobre livros. Você costuma ler? Você costuma ler sobre gastronomia? Chega mais então! Hoje eu quero mostrar pra vocês três livros da minha coleção que tem crescido a cada mês. Isso porque eu gosto muito de ler, como eu falei, e dos últimos anos pra cá, esse meu interesse por culinária e gastronomia cresceu bastante. Muito disso por causa do blog, sem dúvida. E também porque as pessoas quando pensam em dar um presente, elas acabam pensando Poxa, Raquel, adoro ler. Eu acho que o filme aqui tem tudo a ver com ela. E aí, o que eu acabo ganhando? Livro. E eu fico tão feliz com isso, porque a biblioteca só cresce. Eu sou historiadora. Historiadora adora livro, adora traço, adora mofo. A gente gosta disso. O primeiro livro que eu vou apresentar pra vocês hoje, eu comprei ano passado no Black Friday. Foi um preço muito bom. E eu já tava querendo trazer ele aqui pra minha casinha há algum tempo. É esse daqui. Chamado Quando Katie Cozinha. Quando Katie Cozinha, a Katie, que cozinha nesse livro, ela tinha um blog chamado When Katie Ate. Um blog muito interessante. Além das receitas, ele inovou na época com essa questão de como apresentar um prato. Não era aquela coisa toda arrumada e perfeita. A produção pensava mais nessa coisa assim, ah, eu tava ali, fiz um jantarzinho e pum, né? E acabou fazendo um livro, que é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente. Porque você vê aqui, tá vendo, ó, o que eu falei de ter uma farinhazinha espalhadinha e tal? Então, assim, de um lado vem a foto maravilhosa, incrível. E do outro vem receita. Ó, por sinal, isso aqui, ó, torta de carne e cerveja preta. Super acessível. Isso é um problema que as pessoas sempre comentam quando compram livros de autores europeus ou até norte-americanos. Encontro determinado ingrediente no mercadinho próximo da minha casa. O que eu faço? Como substituo? Pelo que eu li aqui do Quando Katie Cozinha, tem bastante receita acessível. Algumas já são um pouco mais elaboradas, mas nada muito impossível, não. Dá pra você correr no próximo domingo, se aventurar, se jogar de cabeça aqui nesse livro. Ou então só pra se inspirar mesmo. Eu adoro me inspirar. Eu tenho vários livros ali atrás, inclusive, que ficam olhando pra mim. Loucos pra serem selecionados e, quem sabe, saiu alguma coisinha dali. O segundo livro que eu recebi da editora Laúde é esse livro aqui, chamado Comida de Rua, o Melhor da Baixa Gastronomia Paulista. A autora é a Bianca Paulino Schaer. Ela é uma fofa que tá no Instagram, inclusive. O arrobinha dela tá aqui na descrição do vídeo. E eu recomendo, gente, não só pelas dicas de baixa gastronomia, que todos nós amamos, o Cor Delícias ama, baixa gastronomia, mas também pela historinha que ela acaba contando sobre o Eternado Lugar. Tem alguns trechos de papos que ela teve com os cozinheiros locais e eu achei uma delícia esse livro. Me deu vontade de planejar logo o próximo final de semana em São Paulo, porque eu amo São Paulo. Mesmo falando biscoito, eu amo São Paulo, eu adoro viajar pra lá e planejar saídinhas gastronômicas com os meus amigos. Tem gente chegando no trabalho e o carro fica passando e fazendo barulho. Eu indico esse livro aqui pra você que mora em São Paulo, pra você que mora no Rio, pra você que mora em qualquer lugar do Brasil e quer saber mais sobre comida de rua. O último livro que eu vou apresentar pra vocês se chama Jerusalém. Esse livro é maravilhoso do começo ao fim. Os autores do livro são dois chefes renomados e que você provavelmente já ouviu falar por causa de um programa que foi exibido na GNT. Eu costumo dizer que pra gente conhecer uma cultura completamente alheia, nossa e diferente, nada melhor do que embarcar com tudo em costumes locais. E como é que a gente enxerga a gastronomia ou a cozinha se não como uma manifestação cultural de um determinado povo? Assim a gente encerra esse primeiro vídeo-resenha que trouxe três livros tão diferentes e ao mesmo tempo tão complementares. Em todos os três, Quando Queira e Cozinha, Comidas de Rua e Jerusalém, a gente percebe que há um recorte bem específico sobre três culturas completamente diferentes e ao mesmo tempo maravilhosas. Espero que vocês tenham curtido. Pra sugerir novos livros pra um próximo vídeo, é só escrever aqui nos comentários ou então mandar um e-mail pra contato com o pacordelicias.biz. Um beijo e até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!